Olá, todo mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, desde quando começou a crescer mais o canal, as pessoas andam me perguntando por que eu raspo a sobrancelha, como eu raspo a sobrancelha, como desenhar a sobrancelha, então nesse vídeo eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Então vamos começar com como é raspar a sobrancelha. A minha sobrancelha tá com alguns meses, alguns dias sem raspar, eu acho que eu fiquei sem raspar ela durante uns 3 dias, mas eu raspo mais ou menos nesse tempo aí. Eu raspo ela de 2 em 2 dias ou de 3 em 3 dias, dependendo da necessidade. Então basicamente o que eu uso pra raspar é um gilete e eu uso um creme. O que eu uso é esse aqui, mas às vezes eu uso o que tiver o meu alcance, sabe? Então eu posso usar condicionador. Então eu vou pegar esse creme e eu vou aplicar aqui nas minhas sobrancelhas. O interessante, eu tô fazendo aqui, mas normalmente eu faço no banho. A água quente dá uma amolecida nas minhas sobrancelhas, por isso que eu normalmente faço no banho. E aí o que eu faço? Vou tirar um pouco da franja do lugar pra vocês verem. Eu raspo ela literalmente assim. Sem muito segredo, sem muita cerimônia, eu só raspo. E eu vou nesse sentido e nesse sentido, pra demorar um pouco mais pra crescer também, né? Então basicamente é isso que eu faço na minha sobrancelha. O legal de usar esse método do creme é que, querendo ou não, ele já, ele evita que a área da sua sobrancelha fique irritada, tá? Porque isso é uma coisa muito importante, é área sensível. Então, vamos começar, né? Basicamente, o que eu faço também é o seguinte. Eu uso o meu bálsamo pós-bárbia da Nivea. Bárbia? Eu uso o meu bálsamo pós-barba da Nivea, porque ele é um bálsamo pós-barba. Ou seja, você consegue utilizar ele após a aplicação do Gillette. E ainda por cima, ele dá uma aliviada naquela... na pele, depois de ter raspado a sobrancelha. Mas não só isso! Ele ainda faz com que a sobrancelha dure mais, dependendo da maquiagem que você for passar na sua sobrancelha. O bálsamo pós-barba, ele ajuda bastante na aplicação de maquiagem na sobrancelha. Gosto bastante dele, eu tenho ele há bem mais de um ano já. É por volta de um, dois anos eu tenho ele. Não tá nem na metade, vem 100ml. E eu uso também para primer no meu auxílio. Eu tenho vários tipos de sobrancelhas que eu faço. O principal pra fazer a minha sobrancelha é um pincel chanfrado. Se eu conseguir usar... Cadê meu pincel chanfrado? Tá aqui perdido. O meu favorito, meu pincel chanfrado. Eu uso vários, mas o que eu mais uso é esse aqui da Macrylan, que é o M104. Então eu uso este pincel aqui pra desenhar as minhas sobrancelhas. Normalmente é ele que eu uso. Ele tem uma espessura razoável, ele não é muito fino nem muito grosso. Agora, a gama de produtos que eu uso pra fazer a minha sobrancelha é muito grande. Às vezes eu só uso o que eu tenho na mão, sabe? Eu uso vários tipos de produtos pra fazer a minha sobrancelha. E eu vou falar sobre todos eles e vou falar sobre a duração de todos eles pra vocês. O primeiro produto que eu comecei a usar pra sobrancelha, como eu queria uma sobrancelha mais natural, foi esse quarteto de sobrancelhas aqui da Dylos. O meu já tá todo fodido, né? Porque, né? Eu tenho esse pincel chanfradinho aqui pequenininho que vem num kit de sombras da Wet n Wild, que me ajuda bastante pra quando eu tô fora de casa e eu preciso retocar minha sobrancelha rápido. Ele é a melhor opção. Mas eu vou falar sobre o quarteto de sobrancelhas. Como vocês podem ver, ele já está usado e abusado, não é mesmo? E esse quarteto, ele é bom pra quem tem sobrancelha e também pra quem não tem. Ele tem quatro potinhos. Esse aqui é um iluminador que definitivamente não serve pra mim, porque ele é muito cheio de glitter. Isso aqui é uma pastinha, é tipo uma cera. Esse tom mais claro é esse tom mais escuro que vocês podem ver, que eu uso pra caramba. Então, esse tom, na verdade, esse iluminador aqui, ele quebrou. Então, é por isso que ele tá meio perto do fundo. Mas eu uso mais esses dois aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu molho um pouquinho aqui, molho um pouquinho aqui, faço a minha sobrancelha. Mas pra quem não tem sobrancelha, ele não vai durar tanto. O segundo produto que eu comecei a usar foi esse Jumbo aqui também, da Dylos. O meu já está meio, né, zoadinho, porque eu uso muito. E normalmente o que eu faço? Eu pego o meu pincel chanfrado, pego o produto do Jumbo, porque se eu passo direto na sobrancelha, eu não vou ter muito controle. Então, eu pego o produto, certo? Passo na minha sobrancelha. É um dos que mais dura na minha sobrancelha. Ele dura pra caramba, ele é muito bom. Quando eu assento ele com pó, fica incrível. Então, eu gosto pra caramba desse Jumbo também, da Dylos. Eu uso também pancake, tá? Porque o pancake, ele é legal justamente pelo fato que você pode usar ele tanto molhado quanto seco. Então, ele é meio que uma... É... Ele é meio que um meio termo entre produtos líquidos, se você gosta de líquido. Cremoso, se você gosta de cremoso, é só você usar um pouco menos de água. E seco, se você gosta de produtos secos. Então, o que que normalmente eu faço com esse pancake? Eu pego o pancake, um pouquinho de água, molho o pincel. Pego bem aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo que é aqui no cantinho, pra não contaminar o resto do produto, porque eu uso esse pancake como sombra vermelha também. Então, eu pego esse pancake, molho um pouquinho, molho um pouquinho o pincel na água, borrifo um pouquinho de água no pincel. Passo aqui, vou, passo, faço a sobrancelha. Quando eu quero uma sobrancelha um pouco mais pigmentada, eu pego o produto seco e eu aplico por cima do que eu já tinha aplicado. Dura muito e é bem resistente à oleosidade. Gosto bastante. Uso também, de vez em quando, quando eu não tava achando esse jumbo aqui, porque eu perdi esse jumbo, eu uso bastante o batom da Color Make como produto pra sobrancelha. Só que, em vez de pegar logo aqui, ó, porque aqui é meio anti-higiênico, eu pego de baixo, pego aqui de baixo, é uma certa quantidade de produto pra utilizar na minha sobrancelha. De todos, eu acho que ele é o que dura menos, mas serviu pra quando eu precisei. E, às vezes, quando eu preciso de uma sobrancelha que dure bastante, eu uso um batom líquido mate, tá? Esse aqui, de todos, é o que você tem menos controle na hora de desenhar. Tipo, você tem que tomar muito cuidado, porque como é um produto líquido, você pode errar na hora de desenhar e depois pra tirar é a treva. Principalmente o vermelho, porque ele transfere em tudo, então é bem complicado. É o mais complicado, mas é um dos que mais duram. O que eu tô mostrando aqui pra vocês é o batom mate 02, líquido da Bella Femme, que é o que eu uso pra minha sobrancelha. Também uso ele nos lábios, mas eu gosto mais dele pra usar na sobrancelha. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas sobrancelhas que eu faço. Vou mostrar algumas mais naturais, algumas mais da preguiça e as mais elaboradas. Então, eu vou começar com o quarteto de sobrancelhas da Dylos. Mas eu vou fazer, tipo, uma diferente da outra, tá? Porque realmente dá uma preguiça de fazer as duas e depois você ficar fazendo, fazendo, fazendo. Chega uma hora que a sobrancelha não sai mais. Então, eu vou começar com o quarteto da Dylos. Eu vou pegar o meu pincelzinho enxafrado pequeno, que eu já deixo dentro do kit porque cabe. Vou pegar a serinha, vou pegar a sombra e eu vou fazer a minha sobrancelha. Então, eu começo aqui no canto interno, não muito perto daqui, daqui, ó. Porque depois, se eu precisar preencher, eu preencho. E aí, eu faço uma linha na diagonal. Quando eu passo a minha pupila, eu curvo ela pra baixo. Bem de leve. Às vezes, sai um pouco mais arredondado, às vezes sai um pouco mais arqueado. Eu deixo um pouquinho branco, não. Eu deixo um pouquinho sem preencher aqui no começo da sobrancelha. Porque aí, depois, se eu quiser fazer um degradê, fica mais fácil. Pra fazer um degradêzinho. Então, tipo, eu tiro mesmo. Tipo, faço isso aqui. Essa aqui é a sobrancelha mais natural que vocês vão ver. Normalmente, quando eu faço esse tipo de sobrancelha, eu estou na presa, eu estou na preguiça. Então, dificilmente, eu preencho aqui embaixo com o corretivo. Agora, eu vou fazer uma sobrancelha mais comum que eu faço. Que é a que eu faço com mais frequência. Eu pego o meu Panque, eu pego o meu Jumbo da Dairos. Com o pincel chanfrado. Me certifico que não tem muito produto. E eu faço, ó. Eu tenho uma maneira de arrumar quando tá muito pra cima ou muito pra baixo a sobrancelha. Normalmente, quando tá muito... Quando eu desenhei o início muito em cima, eu preencho embaixo com outra linha diagonal e conecto com a de cima. Certo? Desse jeitinho aqui. E aí, eu só preencho que tá no meio. Esse tipo de sobrancelha é o tipo de sobrancelha que eu corrijo abaixo. Mas eu só corrijo mesmo. Quando sai boa assim, que é muito difícil. Eu só corrijo mesmo pra cobrir os pelos que ficam abaixo da minha sobrancelha. Então, eu venho no meu corretivo da MAC, que é o Studio Finish. Mas qualquer corretivo serve. Líquido, cremoso. Tanto faz. Eu uso esse aqui porque eu preciso acabar com ele logo. E tipo, ele tá... Falta muito ainda pra acabar. E eu venho com o pincel chanfrado, um pouco maior. Mas você pode usar qualquer pincel sintético que você tenha aí. E eu preencho abaixo da sobrancelha. E aí, pra fazer essa sobrancelha durar, eu venho com o pó translusto HD da Dylos, que é esse carinha aqui, ó. Que eu normalmente uso pra quando eu vou fazer uma sobrancelha que eu preciso que dure. Eu venho com ele. O único componente desse pó é silica. Mas é o que faz a minha sobrancelha durar pra sempre. Então, eu venho com ele. Queijinho. Preencho a sobrancelha. Tipo, eu passo em toda a sobrancelha, inclusive na parte onde eu passei o corretivo. E aí, ela fica branca assim. É normal. Essa técnica se chama técnica baking. Então, você enche o pó, enche de pó translúcido a parte que você precisa sentar. E aí, ela vai durar praticamente o dia inteiro. Inclusive, quando está muito calor. Porque as pessoas, elas acham que elas não podem raspar as sobrancelhas porque está calor. O que já aconteceu comigo. Porque eu já raspei a sobrancelha. Minha primeira vez que eu raspei a sobrancelha foi no final de 2011, começo de 2012. E eu não sabia fazer a sobrancelha durar. Gostava dela raspada. Não sabia desenhar direito ainda, mas eu não sabia fazer ela durar. Então, o que acontecia? Chegava no fim do dia, minha sobrancelha tinha sumido. Eu normalmente, eu deixo isso aqui, tipo, até eu terminar a maquiagem dos olhos. Mas eu vou retirar só pra vocês verem. E ela fica com um aspecto um pouco mais natural por conta do pó. Mas aí, se você quiser preencher, passar sombra preta por cima pra deixar mais preto, pode também, tá? Então, essa aqui é uma sobrancelha mais natural. E essa aqui é uma mais natural, mas ao mesmo tempo não tão natural assim. Entendeu? A última sobrancelha que eu fiz, ela dura tanto que foi até difícil de tirar. De verdade, eu passava acendo a maquilante e a sobrancelha nem se mexia. Eu ficava, tipo, tensa, não vai sair. Vamos voltar para a próxima sobrancelha. É uma sobrancelha que eu normalmente faço. Faço com bastante frequência. Vocês veem em muitas fotos essa sobrancelha que eu faço. Que é a minha sobrancelha vermelha. E eu tenho várias formas de fazer. As duas são boas e eu não acho que eu tenho uma favorita em especial. Eu só uso o que, tipo, me dá na telha naquela hora. Primeira forma que eu faço a minha sobrancelha vermelha. Panqueque vermelho. Uma água com glicerina. Eu uso com glicerina, mas você pode usar sem, tá? É que eu deixo essa água com glicerina aqui comigo. Porque, às vezes, quando eu vou passar hidratante, eu gosto de colocar água com glicerina. Mas pode ser qualquer água que você quiser. E o pincel. Vou pegar aqui o meu pancake. E eu vou, tipo... Vou testar aqui no dores da minha mão se faz uma linha e se tá na textura que eu quero. A textura que eu quero é bem um híbrido mesmo, entre cremoso e líquido. Porque eu não quero que ele fique muito líquido também. Então, porque senão eu não consigo aplicar. Sujei meu nariz de vermelho. Ainda bem que não dá pra ver no vídeo. O problema de você usar produtos líquidos pra fazer sua maquiagem é que, às vezes, você não tem um controle muito bom. Então, você pode errar, você pode fazer bosta. E aí, depois, pra consertar, é foda. Essa tá bem arqueada. Normalmente, eu não faço ela assim. Aí, fica assim. É pra dar uma... Uma... Ela tá bem arqueada, eu uso. Eu não faço ela assim, normalmente. Mesma coisa. Corretivo. Corretivo é muito bom pra... Justamente pra preencher esses errinhos aí. E eu vou mostrar uma pra vocês que eu vi recentemente que eu achei legal. Com o batom líquido. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Com o batom líquido, eu pego o produto. Coloco no dorso da minha mão. Eu vou pegar as costas de um pincel qualquer. Vou molhar no batom líquido. Eu vou fazer uma bolinha aqui, bem no começo. Assim. Então, se você quiser fazer uma sobrancelha com o comecinho mais redondo, É uma dica, entendeu? Se quiser pegar um pouco mais de batom líquido, fazer uma bolinha no final. Que ficou uma bosta essa bolinha. Não tô nem... Ficou uma bosta maior ainda, mas tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. E o esquema aqui é exatamente o mesmo. Corretivo, abaixo da sobrancelha. Aí, ó. Tá vendo por que eu não sou muito fã de usar batom líquido? Porque sempre depois que eu passo corretivo, E eu passo em alguma área que eu passei batom líquido, Ele transfere e mancha. Tem que tomar muito cuidado. Tipo, toda vez que você for passar o corretivo, Depois que você passa o batom líquido, tem que tomar cuidadozinho. Mesma coisa, pra todos esses produtos eu faço o baking, Mas eu acho que vocês entenderam o propósito deste vídeo já, né? Eu fiz uma maquiagem mais certinha pra vir aqui pra falar com vocês Sobre a questão da sobrancelha, certo? Certo! Eu queria falar com vocês sobre por que eu decidi raspar a sobrancelha e coisas do tipo. Já era uma coisa que eu queria fazer, fazer muito tempo, Tanto que eu raspei em 2012, Mas eu não sabia lidar muito bem com a sobrancelha raspada. Então as minhas amigas estavam raspando, E como eu sou bem influenciável, Então, depois que eu vi as minhas amigas raspando, Eu resolvi que eu ia raspar também. E foi uma das melhores decisões que eu fiz em toda a minha vida. O legal de você ter uma sobrancelha raspada, É que você pode desenhá-la de qualquer cor, de qualquer formato. Coisa que a minha sobrancelha, que não era raspada, não me permitia. Não me levem a mal. Eu gosto muito de sobrancelha com pelos, Tanto que eu não fico falando pra todo mundo que vocês deviam raspar a sobrancelha. Muito pelo contrário, eu acho muito legal. Inclusive, eu queria fazer um curso de design de sobrancelhas pra me profissionalizar um pouco mais nisso. Mas, em mim, eu gosto da sobrancelha raspada. Não tem jeito. Eu gosto de desenhar vários formatos diferentes pra ela. Eu gosto de desenhar de várias cores diferentes. Gosto de fazer coisas mais diferentes, mais exóticas na minha sobrancelha. E, por enquanto, eu não pretendo fazer micropigmentação. Eu não pretendo procurar um profissional. Eu não pretendo fazer sobrancelha definitiva, porque eu gosto dela sim. Na rua, às vezes, quando eu saio sem sobrancelha, as pessoas estranham, mas eu nunca recebi nenhuma pergunta muito rude em relação às minhas sobrancelhas quando eu estava sem elas e saio na rua sem elas. Então, não sejam rudes na internet também, tá bom? Muito obrigada. Agradeço. Mas é basicamente isso. Raspar a sobrancelha foi uma escolha minha. E pra mim é uma coisa maravilhosa. Então, eu espero que vocês respeitem a minha decisão de raspar a sobrancelha. E se você quiser raspar também, por que não? Não é mesmo? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Até a próxima e tchau!